A qualidade da vida das pessoas solteiras funciona como nota de corte, ou seja, todo vínculo sentimental que gerar qualidade de vida inferior àquele que as pessoas costumam ter estando sozinhas, provavelmente é um tipo de relacionamento que tende a desaparecer. Vai ter que ampliar a maneira de ter afetos, porque você estar sempre com a mesma pessoa talvez fosse possível num mundo em que era mais simples. Eu acho que daqui a 30 anos eles vão perceber que amor é amor, sem padrão, então mesmo que o exemplo deles tenha sido padrão, porque não é o exemplo do padrão, é o exemplo do amor. Música Música Música